Somos força gerada debaixo da palavra Somos força gerada debaixo da palavra Jovens treinados com o cilheão Carregamos pedrinhas e funda na mão Podem vir contra nós com lança-escudo Podem vir contra nós com lança-escudo Nós iremos em nome do Senhor dos Exércitos Quem pensa estar hoje de pé Cuidado para não cair Firmes pela fé Almocidade versus pecado Aquele que em Cristo está Não será condenado Deus não escolhe a idade Pra usar pessoas Mas alguns rejeitam Samuel A geração de aparência É a de Saul Rejeitado pelo céu Somos a geração do pasto Do coração humilde Segundo o coração de Deus Somos da casa de Jessé Diga ao gigante Que o menor está de pé Diga ao fraco Sou o forte Deus me escolheu Sou jovem Nas fraquezas Deus me fortaleceu Diga ao fraco Sou o forte Eu não venço pela sorte Minha força é Minha força é O nome de Deus Elohim El Shaddai Adonai Elion Elohim El Shaddai Resiste ao inimigo Que ele faz que ele sai Elohim El Shaddai Adonai Elion Elohim El Shaddai Resiste ao inimigo Que ele faz que ele sai Deus não escolhe a idade Pra usar pessoas Mas alguns rejeitam Samuel A geração de aparência É a de Saul Rejeitado pelo céu Somos a geração Do coração Segundo o coração de Deus Somos a casa de Jessé Diga ao gigante Que o menor está de pé Diga ao fraco Sou o forte Deus me escolheu Sou jovem Nas fraquezas Deus me fortaleceu Diga ao fraco Sou o forte Eu não venço pela sorte Minha força é O nome de Deus Elohim El Shaddai Adonai Elion Elohim El Shaddai Resiste ao inimigo Que ele faz que ele sai Elohim El Shaddai Adonai Elion Elohim El Shaddai Resiste ao inimigo Que ele faz que ele sai Mocidade Qual o nome do seu Deus Elohim Com o nome do seu Deus Adonai Com o nome do seu Deus Adonai Com o nome do seu Deus Diga ao fraco Sou o forte Deus me escolheu Eu sou o jovem Nas fraquezas Deus me fortaleceu Eu não venço pela sorte Minha força é o nome de Deus Exista o inimigo que ele pode, que ele sai Resista o inimigo que ele pode, que ele sai